Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um pouco de BF1, cara. E hoje eu vou me arriscar. Posso me arriscar com vocês? Então vamos arriscar junto? Vamos jogar de batedor, cara? Vamos ver se eu consigo bater alguém? Cara, e é a primeira vez que eu estou jogando neste mapa, cara. Que mapa é esse? Que mapa lindo é esse? Olha a qualidade gráfica, velho. Confesso a vocês que estou impressionado com este gráfico. Muito, mas muito impressionado mesmo. Ah, velho. Eu dei um tiro de sniper aí que passou. Tinino, Joe. Tinino, velho. Mas comigo é assim, cara. Eu sou ruim de sniper, né? Eu dou os créditos pro Léo, né? O canal do Léo. Pra quem não sabe, o canal dele está na descrição. E cara, eu dou o crédito pra ele. Porque o cara manja. Quer ver uma montagem foda de sniper? O Léo fez. Então o canal dele vai estar na descrição. Dá aquela conferida. Montagem sniper BF1. Tá lá, tá ligado? Então vocês vão lá e dá aquele apoio pra ele, beleza? Então tamo junto aí. Vamos, cara. Vou tentar fazer qualquer coisa aqui, velho. Lembrando que like e favorito, se inscreva e delícia. Delícia, velho. Delícia de gameplay, cara. Delícia. Estou roubando, roubando a bandeira aqui. Cara, não faz isso comigo, não. Não me assusta, velho. Não me assusta. Cara, vi uma das coisas que eu queria estar jogando, cara. COD 4, cara. Isso mesmo. O COD que está remasterizado. Velho, aponta aí. Aponta a sua cara feia. Eu sou muito ruim de sniper, velho. Eu sou muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Vocês não tem noção do quanto eu sou ruim, cara. Caraca, velho. Cadê vocês? Ah, velho. Não deu nem tempo. Galera, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa de sniper, Joe? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Deixa eu pular aqui, porque eu não quero nem ser revivido, cara. Eu estou abaixando aqui. Deixa eu dar uma erguidinha aqui, porque é apetican. Apeita, apetican. Caramba, velho. O cara é destruído tudo aqui, irmão. Aí, eu vou matar. Olha lá, velho. Eu matei. Matei de granada, Joe. Olha lá, velho. Quando nós é assim, velho. Nós não morrem, mas nós matamos. Como é que é? O ponto de posicionamento não está mais acessível. O ponto de posicionamento não está mais acessível. Por que não está mais acessível, cara? Eu quero estar acessível aqui. Que isso, velho. Sai daí, Joe. Eu meto a faca mesmo. Quando nós é assim, eu meto a punheta. Pô, não. É a faca. Como é que é a baioneta? Ah, caramba, velho. Não, eu falei errado, galera. Isso aí foi sem querer, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo dar um tiro do sniper e matar alguém, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa nessa bagagem. Cara, meu Deus do céu, velho. Vamos lá, Joe. Vamos lá. Vamos ver a bandeira. O intuito é roubar a bandeira, não é? Então vamos roubar a bandeira, cara. Olha lá. 4 de 20, velho. 4 de 20. Vai matar um só, velho. Sniper, velho. Ah, não. O cara vai dar a volta aqui. O cara vai me matar aqui. O cara vai dar a volta. O cara vai dar a volta. O cara vai dar a volta. Olha aí, velho. Olha aí, você. Ah, mano. Mano, eu não tô matando um, velho. Olha aí. Ainda o cara é meio Nemez. Ainda é isso? É isso mesmo? Ah, não sei, né, mano. Olha lá, cara. Eu tô morrendo demais, cara. Só que de ponto eu sou o blast of the blast, cara. Eu não vou mudar de classe, cara. Eu não vou mudar de classe. Eu sou parrudo. Eu sou violento. Pensando num cara ridículo de sniper. Eu tô ficando cabreiro. Quando eu fico cabreiro, quando eu... Ah, mano, não. Não, não, não. Tem avião passando ali, velho. Olha lá, avião lá. Olha os aviões, velho. Cara, eu preciso matar... Ah, mano. Eu preciso matar pelo menos um, cara, de sniper. Pelo menos um, um só. Umzinho. Umzinhozinho. Deixa eu matar alguém, cara. Só um. Velho. Eu sei que muitas pessoas vão... Ah, mano. Se for ali, vai ter ninguém que vai me matar aí, velho. Ah, só roubei a bandeira mesmo, cara. Não tem o que fazer aqui. É a fumaceira aí. Aí, vamos sair daqui. Roubei a bandeira, sai daqui. Sai de perto da bandeira. Sai de perto da bandeira, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cara, eu não acho ninguém, velho. Pra eu morrer. Eu tenho que falar morrer, porque matar, tá feio o negócio. Cara, vou roubar a bandeira. Vamos roubar a bandeira. Vamos roubar a bandeira. Pronto. Estou roubando a bandeira, roubando a bandeira. Agora eu ando pro índio. Estamos perdendo o objetivo de ar. Aê! Matei! Matei! Ah! Titulo de guerra recebido, cara. Ah, mano. É... Quem disse que eu não ia matar, velho? Eu matei um, mano. Eu não acredito, cara. Isso daí me deixou muito assim... Emocionado. Emocionado demais, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu matei um. Um só. Um só na sniper, que eu quero dizer, né? Porque depois eu matei um na granada. Então, eu matei dois. Eu matei isso. Nossa, mano. Atingi bem a nuca do cara e o cara... Não, tinha mais ali, cara. Não tinha como. Aí não tinha como. Era individual o bagulho. É, você tá ligado, né, mano? O bagulho era meio complicado. Mas vamos lá, cara. A gente vai tentar matar mais algum. Pelo menos mais um, mais um, vai. Mais um, mais um, mais um. É pra tirar? É pra tirar? É pra tirar, cara. É pra tirar, vai tirar. Nossa, velho. Ah, que louco, mano. Joguei mesmo, já não. Joguei mesmo. Tô nem vendo. O cara pretinho disso. Cadê o cara? Tem alguém aqui? Ah, eu matei um cajapaca. Ah, sai devolvido. Ah, não, mano. Você é louco. Olha lá, mano. Olha o louco. Corporou o look queijo aqui, cara. Look queijo. Vamos tomar um café, galera? Quando alguém te chamar pra tomar um café, não aceita não, mano. Você é louco. Aceitar pra tomar café aí. Você é louco, velho. Nossa, velho. Ah, eu não tinha visto o cara lá do outro lado, velho. Ah, meu Deus do céu. Não, mano. Essa foi zica, velho. Essa foi... Foi pra acabar. Isso aí foi pra acabar, velho. Não. Mano, você é louco, Diogo. Estrela do domínio. Capture 20 bandeiras no modo dominação, cara. Eu capturei... 5. Será que é 20 bandeiras em uma partida? O cara morreu? Ah, eu pensei que ele estava aqui no meio da fumaça. Eu pensei que ele estava no meio da fumaça. O cara está metendo o sarrafatucão até o lado lá, velho. Vamos ver qual é que é o bagulho, velho. Vamos ver. Vamos ver qual é que é o bagulho. Ah, não, mano. Não, 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 não. Ah, velho. Você é louco, mano. O bagulho é louco. O processo é lento, velho. Vamos ver qual é que é. Galera, é o seguinte. Já deu pra se divertir um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Tamo junto. É nóis. Tchau.